Oi, pinhão, é, 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 ônde deu o caralho, comparsa? Chama, isso é bondido, gato preto, junto Caldeirão tamo junto e misturado, viu? Deixa eu cantar essa parte aqui, vai. Todo mundo perguntando, por que o Frieza matou o curirim? Eu não sabia responder, e perguntei pra ele assim. Vai, Caldeirão, vai! Brisa! Brisa! Por que você matou o curirim? Também quero saber Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa! Brisa! Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa! Todo mundo perguntando Por que vedita? É vedita ou flisa? Eu não sabia responder E perguntei pra ir assim Prisa, Prisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Prisa, Prisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Prisa, 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 por que você matou o curirim?